O novo normal agora é a mudança. E o conceito que nós vamos tratar é o conceito da mudança mínima viável, que está debaixo de uma filosofia que se chama Lean Change Management. Para John Cotter, que é uma referência em liderança para a mudança, líder, portanto, é aquele capaz de lidar com a mudança. O gerente é aquele capaz de lidar com a complexidade. Nós vamos ter que trabalhar com os dois, porque o ambiente competitivo está a cada dia mais complexo. E a cada dia exige pessoas que consigam relacionar bem com as outras, que tenham credibilidade para fazer as transformações necessárias para o futuro que já chegou. As organizações de mídia, na minha opinião, têm uma grande vantagem sobre outros setores. Uma pesquisa recente publicada pela McKinsey mostrou que o setor de mídia tem uma percepção muito clara de que o digital vai impactar diretamente o setor. E isso é da ordem de 70%. A gente fala, por exemplo, um setor bancário, que também está sofrendo muito impacto com relação ao dígito, a percepção é da ordem de 32%. A gente fala, por exemplo, um setor bancário, que é um setor bancário, que também está sofrendo.